Não medir o esforço pra que isso pudesse estar acontecendo no nosso município aí E o mais interessante, olha só, agora acabou que por acertar a tabela Acabou por quebrar o vidro da tabela e a galera vai ao delírio A galera acaba ainda que gostou do, digamos assim, de um imprevisto Não vamos dizer acidente porque ninguém se machucou Mas um imprevisto é que acaba por romper aquela tabela de vidro ali E o jovem leva a mão à cabeça agora O numeral 55, cara, isso vai ficar marcado na história da inauguração do ginásio de esportes Robson Reis da cidade de Guaíra Acrobatas dos ginás loucos arrebentam com um testaço na tabela E o povo vai ao delírio com o ocorrido, Marcelo